E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o selinho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Bora reagir a essas batalhas absurdas, né rapaziadinha? Já tô fazendo hora demais, então bora lá! A ironia do humano, primeiro prega o amor, ganhou, vou pegar o ódio. Isso que é moda, mano, o que seria o pódio? Eu preguei amor, eu preguei dor, foi por amor, não foi por pódio. O amor, ele tem duas faces, entendeu que é parada, você é o sangue afroxa. Falou de amor, mas eu falo de ódio, eu sou bomboso, mas eu não sou trouxa. Mas eu tô, se reprovou, parça, não deixo pra depois. É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto e vou provar que você é feijão com arroz. Você quer rir com a fala que tem duas faces, aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas. Você tá falando que você tem duas faces, essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas. Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas, foi quando eu botei na cara e mostrei minha verdade. Eu posso falar de amor, não vou falar de ódio, o que importa é minha personalidade. Lino, quando você abre a sua boca, sabe por que é que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fechar meus olhos, eu não consigo saber qual é, me senta rimando. Meu cara é o Lino, por isso mesmo, parça, vou ser prepotente. É que você fecha o olho, tudo bem, Barreto já dizia o que o olho não vê, o coração não sente. Mas hoje eu vou provar que você tá fudido. Você fala que o que importa é somente a personalidade. Hora tá feliz, outra hora você tá triste, que porra é, essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, hein, isso é um transtorno de bipolaridade. Que me deu cair da minha rua e na primeira ponta, e na primeira ponta, e na primeira ponta, e na primeira ponta, nessa cidade. Essa caparada, o que o olho vê, o coração não sente, pode falar. Então abre o olho pra ver o barro rimar, que quando você abrir o seu olho, o coração vai transbordar. O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra ao vento? Ah, eu tenho que entender o que você fala, meu irmão. Por isso que a minha rima não é decoração. Porque você é prepotente, a sua rima preenche coração, a minha preenche a mente. Eu já falei que você é um inseto, e é por isso mesmo que tem futuro concreto. Joguei palavras ao vento, aqui o bicho faz curva, só se fodeu, papo é reto. Essa caparada, entender a quebrada, é o poder da palavra, não o meu estilo. O meu estilo é fazer minha rima, é falar de ódio ou falar de vida, e no final, na taulino. Você falou que administra até a fazenda, por isso eu não travo. Na minha percepção, camarada, você tá errado. Até porque quem administra nunca foi um coitado, quem administra é camarada. Só junta o dinheiro e nunca põe comida no prato do escravo. E o que eu disse disso? Sinceramente pra mim, meu mano, você sabe muito bem que é muito vitimismo. Para com suas riminhas, sabe muito bem do toque, você só me irrita. Sim, eu administro a fazenda e hoje você vai ter colheita maldita. É vitimista ouvir aqui falar? Rato da história que ficaram no passado, que até hoje esses memes tentam apagar. Você tá entendendo, maluco, foi assim que acabaram com os indígenas. Por isso que eu te mato, parcero, entrando na sua mente, com uma lia em vísima. Você não entra na minha mente, sabe tudo, você tá de brincadeira. Na rima, você só mente, sabe, meu mano, que eu tenho sua madeira. Fatos do passado que ficaram no passado, você tá de brincadeira. Único fato que tá no passado, é você acabando com a carreira. Mano, agora é seu tropeço, tipo Jimmy Hendrix. Renasce com a Fênix, pra todo fim, teu novo recomeço. Você tá entendendo, palhaço, você tá fudido. O fato dos passaram, cê perdeu a batalha. Cê já ouviram os fatos desconhecidos? É, eu já vou além. Os fatos desconhecidos. Hoje o episódio é o dia que o Quinho mandou bem. Cê sabe muito bem, meu mano, pode ficar na revolta. Então, mano, começa do começo, porque pelo visto a frente eu já tô na volta. Eu lembro lá do começo da minha caminhada. Onde meu truta, eu chegava lá na batalha e mandava a zima pesada. Onde as batalhas não eram manipuladas e todas as batalhas eram sorteadas. Fruta, eu sempre me bem bem. O mal é que não tinha a câmera fumada. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, rapaziada. Só bora. Será que cê não se lembra? Bora, bora. Os caras assombrados, hein? Cê sabe muito bem. Também lembro seu vivete e o tempo que na rua cê não dava bem. Mas isso acabou quando começou a chorar na internet. Cê era inspiração, na verdade, respiração. Porque hoje na batalha cê sabe que eu tô na ação. Eu vou bater no jacal de sua cruzação. Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando, verso eu escancarro. Cê sabe que eu atropelo como se eu estivesse de carro. Na verdade eu vou atacar o seu pulmão. O efeito é banal, mas eu nem sou um cigarro. Então cê pera, eu vou chegando, essa que é a prosa. Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na na rosa. Então você sabe que eu tô no caminho, é na na rosa. Se fudeu, minha rosa é cara e ela possui espinho. Quero ver cê me furar agora. Por isso eu vou mostrando. Te bato, eu te mato, hoje eu sou rude. Olha que engraçado, te batido na na rosa. Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude. Cê falou de rosa, da minha frente desaparece. Vuta, pode plantar essa semente. Aprendi que prata de prática não cresce. É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar. Você veio falando que cê é titular. Adal, quebra sua perna, eu quero ver você jogar. É daquele jeito que agora eu te mato. Mano, por isso que eu sigo sem caô. Cê não é titular, você se titulou. Por isso, cuzão, agora o guinho te cobrou. Porque minha rima é lançar do meu miolo. E hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo. Ele vem falar que seu freestyle é concreto. Olha a cara do plevão que nunca carregou o tijolo. E ali, falando, hoje eu já te piso. É daquela forma que eu te finalizo. Hoje eu concretizo. Meu objetivo, nessa batalha é impossível de cê sair vivo. Até porque você falou que é jogador. Na minha percepção, você tá de brincadeira. Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira. Se sou mais passado, seu pai paga sua peneira. Você veio falar, truta, que eu tô de chapéu na minha frente. Só que, mano, você nunca foi um oponente. É melhor do que tá de truta eternamente. Cê tá entendendo como eu faço, camarada? Porque agora eu vou te mandando um rap de no grau. Você falou até de mel, mas em tela de abelha. Aquela abelha é rico, menos sal. É daquele jeito que agora eu já te mato. Mano, engatilhe, bang, bang, bang. Tipo, Real Madrid, o elenco do merengue. Você nunca ouviu um ruteng, tang. Tá ligado, meu parceiro, por isso se arruma nada. Eu já tiro a terra do eixo. Você tá ligado contra mim, você já fica até assustado. Tá passando truta até a mão no queixo. E agora eu já te decapito. Mano, porque eu tenho um livro abrito. Sou livro de árbitro e eu te mato rápido. Você fica pálido, até porque sou neurônio hoje eu rapito. Então rápida, porque eu faço uma boa improvisação. Pra mim você é um sem noção. Você só não põe a mão no queixo, porque eu botei o seu queixo no jão. Aí, já era. Meu truta, cê falou, eu sou ministro da fazenda. Então me compreenda, aprenda. Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda. Aí. Vou acabar com esse porco, com o papo que é torto. Mano, não importa. Cê sabe muito bem que o papo é reto e ele não importa. Sabe que isso é previsível. Mano, o que eu faço é incrível. Vivemos mesmo num país que bate a renda. E MC que baixa o nível. Aí, você não desenrola. Sabe muito bem pra fazer que me curta, você só enrola. País de baixa renda, você baixa o nível. Paga demais, abaixa a bola. Ei. A surração tá começando. Sabe truta que eu sou underground. Cê falou de convocar, então vou responder você, mano, no terceiro round. Então salve, Lelê. Eu te amo e amo. A maneira que você eleva o clima, eleva as vidas. Mas o ano é novo. É 2024. O artefato, o antepassado. Não quero ver as mesmas rimas. Eu queria ouvir algo novo. Tirar os sapatos. Pra poder andar descalço. E me despedir vaidade. Então por favor. Mais clipou. Entonação. Olhando pra eles. Gritando. Tem excesso de verdade. Eu tenho essência, mano, tudo bem nesse legado. Mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado. Ande descalço, mas na partida tem o filtro. Ando descalço, só que ele vim, quer caco de vidro. Não vai entender. Pai, fora eu tenho dimensão. Cê quer rima, você quer como você quer construção. Não interessa, mano. Não é a mesma rima na função. Não é a mesma rima. Tem outra percepção. Fale. Ideia é construção. É o que eu quero. Cê quer me dizer. Mas não adianta nada. Pois de vaidade e ego, você tá banhada. E se eu falar o que eu quero, cê não pode oferecer. Eu posso oferecer. Pra dar e pra vender. Se cê não consegue, eu vou te responder. Me apontou o ego com o dedo. Pode crer. O que apontar em mim é o que você vê em você. Por isso que apontei. Excesso de vaidade. É o que eu vejo em mim. Eu sei que isso é verdade. Por isso que hoje eu causei sua morte. Te olhei e enxerguei o espelho. Depois eu quebrei sete anos de sorte. Sete anos de sorte, então pode pá. Só que alemense, sete rimas, sete pão de diabar. Não pode entender. A sua rima não tem nexo. Eu sou o espelho. Você que é o meu reflexo. Pode crer. A rima foi tão boa. Pergunto isso pra você. Você faz um básico e eu acho que rima à toa. Eu não rimo à toa. Tudo bem, meu mano, não dá função. Tá perdendo as rimas, era o rei da construção. Já que ele me julga, vamos fazer assim. Vai lá para a placa e começa a gritar pra mim. Eu não vou me esquecer. E minha obrigação eu faço, espacando você. Aê! Olha esse freestyle. Você é o papadoc e o beat é do 8-Miley. Beat é do 8-Miley. Eu vou bater nesse cara que não rima, não sabe desenvolver. Foi lá do 8-Miley. Agora casa cães. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Eu não vou bater no canal, não sei se inscrevendo no canal. Baca, só bora. Oi, que desse maluco eu vou arrancar um pedaço. Falou, Will Smith, não vou fazer esse flow. Tô bem comigo, vagabundo que você não é meu pro. Não, Will Smith de Alphaville. Te mato na capela. Ou seja, é o Will Smith do Alfavela. Você não faz rima, você dá goela. Por isso você não atura. Paga de Will Smith. Mais de Carlton que sou postura. Cadê você, eu sou postura, vou fazer free. Mano, eu vou bater nesse cara no free. Falei do M&A porque eu sou hip-hop. Metade é do M&A, outra metade é do Nog. Só que meu irmão, eu te bato e seu corpo enterro no Damataclan. Já era. Você não tem o dom. Eu espanquei esse cara e ficou tudo bom. Não ficou tudo bom. Eu vou te bater. Eu faço minha guima, chego pra desenvolver. Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas. Que nem o Pantera Rosa, eu perampano só na dancinha. Ei, presta atenção. O rap é a minha paixão. Você é Pantera Rosa, batalha no Ana Rosa. E a rosa vai no seu caixão. Até a próxima. Falei tão obsoleto. Te dou um soco aí você vai ter teto preto. Eu sou Pantera Rosa, meu Deus, eu cartela. Tê calma, né? Que parça que você tem que falar. Tô lembro de nada. Ouvi a sua rima, dois minutos de nada. Tá entendendo como é que eu faço? E hoje aqui você tomando o cu. Você até falou que eu sou o Cante lá. Só que agora, mano, eu faço com sua flu. Só que hoje você tá perdido, meu parceiro. Hoje eu já te mostro como é que faz. E na batalha eu vou matando, meu simbolado. Você sabe, né? Parceiro que hoje eu sou sagaz. Até porque eu vou fazendo verso. Eu tô desperto aqui sendo fly. Caralho, eu sou Cante falsificado. Tá porra? Olha o Schuller do Bride. Eu tô fazendo o ar que eu faço. Hoje aqui você é o capaço. Eu tô domina do meu centro. Só que hoje eu tô nesse espaço. Meu Deus do céu. Hoje eu mato o perigo. Aqui na batalha já pisa o papel. Meu Deus do céu. A tua tia quer casar comigo? Porque ela me deu o anel. A mulher é muito doido. Tá ligado o teu cabaço. Schuller do Brás. Antes da 25 de março. Feio, 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 feio. É tão feio que quando tu nasceu, tua mãe te negava o Z. É que o bairro tá uma uva. Pereta improvisada. Vai ligado o maluco. Eu tô achando na barata. Aê, bairro tá uma uva. Eu tenho disciplina. Só com a dança da chuva. Pra você mulher é uma linda. Oh, 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 oh. A minha dor de sentar de graduar é a outra da cidade. Dos centos mil seguidores no Instagram. E no play, não me desculpa. Nem só de grito vive o homem. Eu, no meu caso, o silêncio me alimenta. O mesmo silêncio que aparece quando não tem as palmas e os gritos em volta. O silêncio que tormenta. Você entende? Por isso mesmo, quando eu olho pra MC, eu vejo o próprio reflexo. E eu tento colocar rimas em cima de uma batida. Sem apontar seu defeito. Só fazendo o verso inexo. Nem de grito só vive o homem, mano. Mas eu tô na correria. Eu não vivo pelo grito. Eu vivo pela energia. As mãos pra cima. Aquela vibe. Meu freestyle. Uma pancha. Eu foria. Eu vivo por propósito. É óbvio. Eu não vivo só pensando em óbito. Eu vivo meu mano pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários. Ou sei lá, só um depósito. Por isso que eu me deposito. Você não entendeu? O papo é reto. Ele não é torto. Se você vive pela vibe, a mão pra cima. Se a plateia não te manda a vibe, você é um homem morto. Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem. Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano. Ou se pá, pode ser Ted. Não me importa a forma que ele vai chegar. Mas eu sei que quando a gente quer, consegue. Porque travando, mano, a trancos e barrancos. Eu tô fazendo minha conta subir só mandando um rap. É, Ted é ursinho. Hoje eu não tô carinhoso. Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso. Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso. Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso. Eu tô gostando que eu tô funcionando. Se você não entendeu, me depositei nas rimas. Em cada verso, em cada estrofe, em cada vida que eu salvei. Eu sei que eu me depositei nas esquinas. Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme. Porque eu não assisti o regresso. Mano, eu sou o pequeno urso na floresta. Que atravessou ela a pé e tô no meu progresso. Eu tô fazendo bem diferente. Eu posso até ser o Rupert e o ursinho que não é carinhoso. Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano. Pode ser igual do 5 Curiosos. Pode ser igual do 5 Curiosos. Pode pôr, mano, rima em brasa. Então você pode ser um urso pardo, mano. Eu te garanto, você pode ser branco e pular de volta pra tua casa. Eu te garanto que agora eu tô te batendo. Se você não entendeu, esse é o peso do bang. Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gang. Eu urso pertubanco, me chamo de Ying Yang. É, tem um urso polar mesmo. Tá ligado? Ele tá longe na Antártida, parceira, esse é o enredo. Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema. Eu sou o urso negro. É bem diferente, meu parceiro. E essa selva é o domínio. E você vê o que é a vocação. A savana é diferente. Na floresta, quem domina não é o leão. Não venha fazendo vésinho com papel de otário. Você gosta de se fazer o suficiente, parceiro, se faz necessário. Já sabe como que é da vida, porque agora todos os versos são fútil. Você já sabe qual a minha utilidade é matar MC que se faz de inútil. Então mostre só a utilidade. Eu cansei da mentira. Por isso eu quero a verdade. Tô tentando salvar todas essas vidas. Tô tentando salvar toda a cidade. Porque você se fez necessário. O Barreto se fez necessidade. Você quer a verdade, meu parceiro? Ela é bem mais que uma. A mentira tá em todo canto da cidade. A verdade é só uma. Vai lá, traz e arruma. Se o beat não bate tranquilo e calmo, não grava, eu não moro. Mas sabe, parceiro, quando eu faço um reprimimento. Eu vim do gueto. Eu vim do gueto. Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto. Por que eu tô me sentindo? Dê que eu entro realmente. Eu adoro, pessoal. Hoje, que você se liga da frente. Veja que tudo é um ponto de vista, parceiro. Eu vou sair por cima. De fato, o beat não bate. Quem bate é o Barreto. Palma pra minha rima. Você sabe que o bagulho é louco e eu curto agito. Então, como você é um cara classudo, palma com o Barreto. E pra mim, quero o grito. Hoje, sai quando eu me pente. Me vem de socorre. Você é um mosquito. Se eu bato palma, você morre. Você tá entendendo? Um olavo, 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 um olavo. Você não ia pisa em cima. Nesse verso que agora eu me lapgo. Lamborghini também é riqueza. E você precisa pisar em cima. Você anda mais rápido. É, tá legal, mas essa metáfora eu não faço questão de entender. Eu não sou um mosquito, eu sou um pornelhongo. Um zum zum atormento você. E não vai dormir pensando, caralho, ele não vai deixar o bagulho passar por aqui. Eu sei que você não entende minha metáfora. Por isso que você tomou burro. Eu cansei de fazer metáfora. Com os caras que é tão burro. Sem vontade. É nessa que vai se fuzer. Se não entende metáfora, o rap não é pra você. Apaga a luz, eu não ligo pra essa luz. Eu tenho a minha. Eu tenho escuridão através da minha linha. É o coração que queima na terra da garoa. Apaga a luz, eu sou a escuridão em pessoa. Essa é a parada. Fome e vontade. Do seu olho eu também enxergo a felicidade. Traz uma, duas, rima, eu trouxe a décima. Boa noite, Ana roda. Pra você é péssima. Essa é a parada. Só que hoje eu mato, hoje eu gosto. Perante, necrovisada. Até porque, parceiro, eu gosto. Meu papel é escuridão. Eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá indo até o novo, você morre aqui. Eu vou provando, meu parceiro, que eu já faço meu free. Até porque, hoje eu sou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha. Num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade, eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel, eu sou mais cruel ainda. Não é cruel, mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai, eu sou cruel, agora causador. O E. Barreto, quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou de um cara que prega no sentimentoador? Tá vendo? Ninguém escuta, mas o papo é reto. Girassol, planta carnívora. Eu amo comer inseto. Tá vendo? Ô, 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 ô. Três, dois, um, eita! Você não é um inseto? É papo reto, eu sou comum. Então hoje você tá fudido. O inseto eu não sou ruim. Você tá entendendo? Que jorra, Jaule. Você é um girassol. Você tá fudido. Hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu pé e tira o net na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atida Combina nada, por isso meu parceiro Eu faço improvisada, combina com sua atida Hoje eu altero o clima, a vida é montanha Ruta, tô embaixo, agora tô em cima É fato, mano, Renanzinho já levou o prêmio Dessa premiação toda ele vai esbanjar Ganhou o ranking, mas eu faço questão de lutar Até o último minuto, porque eu nunca vou me acovardar Você não vai se acovardar E por esse motivo o covarde nunca que vai colar comigo A premiação dele foi maçã Sua premiação hoje é perder pro seu amigo Não é perder pro meu amigo, meu parceiro Você é mais do que irmão e eu não vou perder Tem terceiro porque eu sou um cristalheiro Que faz valer o bagulho que é de sangue Nem à toa que eu disputo o fim do ranking Tem primeiro, segundo e também tem terceiros Terceiros assistindo a derrota do meu parceiro Aí, cê tá entendendo? Eu sou fuzileiro Infelizmente na minha mira cê foi o primeiro Não, nada a ver, eu vou fazer um verso mais ligeiro Bem mais verdadeiro porque eu sou cabreiro Então não fala sobre a vida de terceiros Porque em segundos ele vira o cê morrer E eu te amassei primeiro Eu sou fuzileiro Eu sou o primeiro Sim, se round é o que ganhei o primeiro Eu não quero saber da vida de segundos Porque eu só falo pra minha vida Ela vale por todo mundo A minha vida tá virando um filme de suspense Jota, você entende? Nem sempre o melhor fence Vai! Por isso não importa Cê ganha o primeiro Na segunda, segura a revolta A minha vida é um filme de suspense Uma gão sangrando tria sonora Do adjacência Ó que fita Eu não quero só o Adicense Eu quero te mostrar que nessa porra Só ganha quem pensa Já quando ela está confortável Faz um pouco é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo na plateia Com crianças me manda tomar no cu Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora mano Eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas às vezes quer ser pique No final acaba tomando no cu Ai, ai, ai Que argumento fraco pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Aê, parceiro Tudo bem, essa é catreta Vamos saber só piquinha O poder da minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês tão entendendo? Eu acho que o guri aqui tá tremendo Ele meio em trilogia Eu tô entendendo Mas apenas putaria Quando o trocha tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez trouxar E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio Vai ser um pro proceder Eu pego muito mais mina Do que você Essa ideia feia eu entendi Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal, hein, rapaziada Tamo junto, hein Só bora, só bora Vai deixando o like E deixa no comentário O que tá achando do vídeo Aê, de novo agindo na ignorância E na contradição Papé reto Tratando mulher como objeto Mas agora eu falo, meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é o meu desafeto Não quero essa vida pra subir Você vai cair Você também fez quatro Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar pra mim Você é uma piada Tava aqui e ia proxar Essa que é a levada Mamatando meu ombro Que acabo encasseada Tava fazendo quatro Porque você também fez quatro E então presta atenção Do que eu venho te dizer É pra ganhar de mim Só desse jeito Deixando uma rima menos Então na próxima Pede ajuda pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Você tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa, que merda Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem No final tocando o pulpo Agora, mano A batalha vai ser de nível Mas calma Porque infelizmente O céu é reduzível Falou disso A Warspa Segui-me improvisada Você tem o sabre de luz Mas você não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei Só pra ma... Tá Você tem a mesa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Pum, pum, pum Acertei, docara Calma que eu já vou rimando Mano, agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto Contra o C Mas quem que copiou Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprive Cê quer copiar O flow dos outros Se fudeu Ou trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Raupau, paupau Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mai Você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat muito certo Sabadão Voltou pra casa Tranquilão É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show Provando Que hoje aqui Cê tá na dó Olha como é que eu chego Meu parça Cê sabe que hoje Cê tá na pior Até porque na batalha Sabe né mano Que você deu preja Falante índio Hoje aqui se fodeu Cê tá na ponta Do meu arco em flecha A ponta do arco em flecha Ei Esse cara não presta Ei Eu sou um cara que não é trânico Eu só tô fazendo pânico na floresta Ei Tá ligado Eu vou matar Vou decolar Vou fazer tudo de free Vou matar Vou decolar Vou espartejar E você vai falar Que é o melhor rap que já ouviu É o melhor rap que já ouviu Só que meu parceiro Você é estranto Realmente é o melhor rap que eu já ouvi Depois de todos os outros Ah Toda gente é do meu parceiro Por isso eu vou chegando Aqui hoje tá latiado Ah É o pânico na floresta Também com essa cara de arrombado Não, não Cara de arrombado Você fala que é dos outros Tá ligado Que você é muito estúpido O que tava caçonara Subir e assumir O que nunca somaram Do que tava no fundo do poço É porque agora Tá ligado o banco Eu deslizo E eu danço igual a música Eu só lanço o passo Coração no marcapaz Se tu não tem rap no poço Eu não faço isso pro pux Vou te ficar tranquilo parceiro Daqui a pouco eu tenho grana Pra comprar o Audi Cê pode falar o que cê quiser É que o fundo do meu poço Vale mais do que ter o Audi Tá ligado o meu porteiro Por isso agora mano Eu tô na batida Realmente pode inverter o poço Porque eu tô no topo Todo dia A gravidade é invertida Você tá no fundo do poço Tá melhor Então vamos completar a rima Você tá no fundo do poço Não valoriza Então não puxa no balde Quando tiver lá em cima Já é Cê tá ligado Essa é a prima Bagulho é muito doido Tá ligado É muito feio No fundo do arco-íris Tu vai comprar um pote No tesouro E o meu dedo no meio Que incrível Mas prova que hoje Você é capojo Realmente o balde Quando tiver lá em cima Eu não vou precisar Porque o corpo do perigo Vai tá embaixo Tá entendei no meu parceiro Eu tô chegando aqui agora Mano hoje Eu causo a morte Não precisa ir de fundo Do poço Do arco-íris Porque eu nunca contei com a sorte Quando apontou pra sorte Tá ligado Mano Esse é o porte Na sorte Tu dirá o S E acrescenta o M Porque hoje é o dia Da tua morte Tá ligado Com a sua sua morte Ele tá acelerado Ele tá na disciplina Moleque Tu acaba de fazer De só de anos de idade Para de dar com a J E cheira a cocaína Rima Chacante Eu não sou esses caras Aqui nessa sina Não quero saber De onde vem Se é o maior campeão Se tem ou não tem disciplina Tudo que eu quero É que aprenda Enquanto sua plateia ensina E por isso que eu quero É não falar de passado Apenas trocação de rima Para de balela Esse é o Açoite Pra mim você é um adversário Como qualquer um Que eu matei essa noite Melhor você não começar Porque eu quero a glória E se eu colei no Ana Rosa Depois de alguns anos É pra sair com a vitória Então saia com a vitória Porque você não entende Meu mano Que você só vive de falsa glória Você vive só de falsa história Não entende Por isso que você vai perder Eu ganho moralmente Se você quiser Eu dou a folhinha pra você Presta atenção Que esse verso eu já pisco Você acha que eu preciso Da sua ajuda Minha folhinha Eu mesmo conquisto Você tá de brincadeira Eu tô na minha Me dá papo de MC Não de jurado Sério mano Sem ladainha Mano você não entende Por isso agora Eu sou um návio sem cais Eu não sou jurado Eu sou MC Não movo minha mão Só minhas cordas vocais Você vai ser que Acabei com a sua sorte Eu não sou jurado Você que contra mim Tá jurado de morte Não Você é o Zerruela Tá gostando das suas cordas vocais Hoje eu vou te enforcar com elas Você sabe que eu vou avante Acorda guri Você tá perdendo pro cante Me belisquei E aí acordei Por isso que hoje em dia Eu só sei Que o beat parou E eu sei que nada sei Você tá me enforcando Com minhas cordas vocais Eu vou adiante Só lápis e embrai Eu morrer Comigo mesmo E nunca pro cante Paro pro cante Faço improvisação O beat parou Calma O próximo é seu coração Só que eu vou avante Esquece o cardíaco Hoje o ataque é do cante O coração parou Isso pode crer Mas depois de um tempo Eu fiz desfibrilação E ele voltou a bater Assim como esse beat Você não entende Por isso que vai cair Não é que o beat parou Ele fez silêncio Pra conseguir me ouvir Aí Você achou o que? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir Porque sua dicção é uma bosta Aê Tá ligado meu mano Que eu vou avante Agora ele parou também A diferença é que o beat É fã do cante Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas Eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra Ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função Não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função Não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função É fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é fazer guima de improvisação Ou consequentemente A função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois Consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu irmão Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda com merda Pensando que nessa mente vira tubo Mas cuidado são dados Os dados que foram ao lado Só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha E virou um tumulto no meu E a mente de todo mundo Que tá achando que o Jota Tá tendo até um freio Mas não Porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô rasgando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho Quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano É tá na rua Você lateral Eu é o primeiro volante Minha função É cobrir a sua Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada Melhor flow Punchline Bate e volta Qual batalha que você mais gostou Rapaziada Várias punchlines Fatalities Flows Tudo aqui no canal Meu Sulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo cara Então não se esqueça Deixa o like Ativa o sininho E deixa nos comentários O que achou Do vídeo Do tema E se inscreva aqui no canal Tamo junto É nóis Meu Sulo HD aqui Falou